Outros nomes também estão na mira, né? Antes da gente entrar aí no assunto sobre a proposta feita pelo Vasco em cima do Diogo Valho Yes, quero falar sobre, no caso, o Fran Sérgio. O Fran Sérgio é mais um dos jogadores que estão na mira do Vasco. É um atleta, pra quem não conhece, de apenas 32 anos, né? Eu vou falar apenas porque é um jogador que sempre viste a camiseta de clubes do futebol europeu, então, realmente, um atleta que desempenha na Europa quando chega ao Brasil, mesmo diante de uma idade avançada, consegue desempenhar um bom futebol e tem passagem pelo Marítimo de Portugal, pelo Braga também de Portugal e hoje veste a camisa do Bordeaux da França. Um jogador que é volante, tem 1,87m, 83kg. Alguns dias atrás a gente havia falado sobre essa situação do Fran Sérgio, né? Que ele teve, de fato, seu nome ligado ao Vasco da Gama. E na tarde de ontem, o Portal IG trouxe mais informações sobre a situação do jogador e uma apuração realizada pelo Portal IG foi apurado que, realmente, o Fran Sérgio teve seu nome ligado ao Vasco por meio de empresários. Ele foi sugerido ao gigante da colina. No caso, né, oferecido. Teve seu nome levado ao diretor executivo atual do Vasco, Paulo Brax, porém, inicialmente, realmente, a informação que temos é que não foram feitas grandes ponderações por parte da diretoria vascaína em cima do nome. Ou seja, o Vasco não quis abrir negociação. Então, neste momento, mesmo diante deste oferecimento do Fran Sérgio à diretoria cruz-motina, não há qualquer tipo de negociação entre Vasco e atleta. No meio do ano passado, o Botafogo, aliás, no meio desse ano, né, da temporada passada, é claro, nessa janela agora, o Botafogo até manteve conversas aí com o Bordeaux para a contratação do volante, mas o alto valor fez com que o Botafogo recuasse nas negociações. Segundo informações do jornal Lance, né, naquela época, o Bordeaux exigia aí algo em torno de 2 milhões de euros, trazendo para o nosso dinheiro, para a nossa moeda, 11 milhões de reais, para realmente que o jogador fosse vendido, saísse do Bordeaux e vestisse a camisa do Botafogo. O Botafogo não quis pagar esse valor, então as negociações acabaram não avançando. Ele tem contrato com o Bordeaux até junho de 2024, teve seu nome sugerido, e muito provavelmente, caso o Vasco mude de opinião, porque atualmente não quer essa contratação, terá que pagar aí esses 10 milhões de reais. Na minha opinião, não vale a pena pagar 10 milhões de reais para um atleta de 32 anos. Mas é claro, essa é a minha opinião, o Vasco segue se posicionando no mercado à procura de reforços. E o dos dois...